Olá galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia, e hoje nossa dica é um exercício para bíceps e antebraço, é a rosca Zotman, já foi criada pelo George Zotman, que é um atleta de força das antigas, lá dos Estados Unidos, da Filadélfia mais especificamente, e foi ele quem criou essa rosca Zotman. Ele foi um atleta de força, muito famoso na época dele, lá por volta de 1890, pelos feitos que ele fazia, ele era extremamente forte, ele tinha um braço muito grande, um antebraço muito bem desenvolvido, através dessa rosca que ele fazia. Ele criou, e esse é um exercício para você variar no seu treino de bíceps e de antebraço, é bem dinâmico, eu vi essa rosca, um amigo nosso fazendo aqui na academia, uma vez que ele veio treinar, e vendo um vídeo de musculação, muitos atletas fazem, eu vi recentemente a Stephanie Sanzo, que é uma atleta australiana, Hit Piana também, faz essa rosca Zotman, é para variar o treino. Beleza galera? Essa foi a rosca Zotman, eu vi essas informações no canal do Gabriel Martins Fitness e do Diego Marcante, dá uma conferida lá, eles têm dicas muito legais, espero que vocês tenham gostado, e bora treinar!